Olá, aqui é a Carolina Kavenaghi, sua fundadora e CEO da FIM4SHI e nós vamos começar o nosso segundo painel da quarta edição do Young Women's Summit, um evento da FIM4SHI em parceria com a Anbima. Para essa conversa hoje nós vamos falar sobre mercado financeiro com propósito. O que que vocês pensam quando a gente fala propósito dentro do mercado financeiro? Para essa conversa eu tenho aqui três mulheres incríveis que vão contar um pouquinho da trajetória e da história dela para vocês. Eu estou aqui com a Camila Detomi, que ela é sócia responsável por produtos da Jive, estou com a Aline Pena, que é CFO da Pets e inclusive foi um dos nomes aí escolhidos pelas nossas seguidoras e nossas participantes da edição passada e estou também com a Paula Salomondi, que é a diretora de clientes institucionais e também produtos da BlackRock. Muito obrigada, obrigada por estarem aqui e por poder contar um pouco e inspirar tantas e tantas mulheres que acompanham aqui a FIM4SHI através da trajetória de vocês. Obrigada. Para começar eu queria que vocês contassem um pouco da história, a gente vai falar sobre carreira e aqui eu trouxe três perfis diferentes, porém com histórias muito similares do ponto de vista de carreiras mais tradicionais. Às vezes a gente gosta até de falar uma carreira mais raiz do mercado, que são carreiras não tão tradicionais, específicas por mulheres. Inclusive quando a gente faz muitas pesquisas, conversas com empresas e com mulheres na FIM4SHI, a gente fala que tem muita dificuldade em encontrar perfis como esse, né? De mulheres que seguiram esses caminhos dentro do mercado financeiro. Mas o que eu tenho observado é que tem muitas jovens que se interessam por essa carreira e buscam mulheres que elas possam se inspirar, entender e também que esse lugar pode ser delas. Então eu queria que vocês contassem um pouco de cada uma da história e também como foi para vocês toda essa trajetória dentro do mercado. Camila, você pode começar? Posso sim. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu fiz isso, fiz GV, né? Eu estava, eu queria, eu fiz um intercâmbio para a França e tudo que eu queria era trabalhar numa empresa francesa, quando eu voltei. Então o banco estava zero no radar, inclusive zero nas minhas eletivas e a empresa francesa foi BNP Paribas. Então aí começou, eu comecei a trabalhar numa área de produtos lá na acid do BNP Paribas e um dado momento, já estava lá um tempo, eu falei assim, gente, eu quero ter um pouco mais de background, né? Quero ter um conhecimento mais técnico e resolvi aí fazer o MBA. Então eu fui para Londres fazer o MBA e quando eu estive em Londres ali, primeiro ano de MBA super focado, né? Em finanças, eu falei, é M&A, é isso que eu quero fazer. E aí comecei a fazer meu summer no HSBC em M&A e falei assim, tudo que eu não quero fazer M&A. Tive assim, na primeira semana que eu saía lá naquele Black Cup lá, o táxi preto lá de Londres, de madrugada, eu falei, não, gente, não é isso que eu quero da vida. E quando eu terminei, né, tinha uma vaga aqui do Safra para trabalhar em renda fixa e meu segundo ano de MBA era exatamente renda fixa, um outro lado, né? Mais mercado de capitais em finanças e aí eu fui trabalhar lá em renda fixa estruturada. E dentro... Que também não é tão tradicional para mulheres. Exato. Um ambiente sempre muito mais masculino, né? Muito mais homens do que mulheres. E em um dado momento, assim, eu me achei ali naquela naquela renda fixa mais estruturada e na época o meu chefe saiu, eu falei assim, poxa, acho que é um momento também de sair e estava abrindo uma vaga no Credit Suisse Redingrifo dentro do Private em produtos, né, alternativos. E aí eu fiquei por 11 anos. E aí foi... Eu realmente encontrei ali uma coisa que encaixou todo o lado que eu queria quando eu pensava no mercado financeiro. Então, eu acho que você não sabe, né, não existe uma carreira reta, né? Você vai se achando e você só vai se achando errando, né? Procurando, falando assim, poxa, talvez isso é... Eu tenho certeza que é isso que eu não quero. E isso, essa parte do falar não é muito importante, né? E aí, por fim, desse ciclo de 11 anos, eu acabei indo para um dos nossos parceiros, que é a Jive Investments, que agora eu sou sócia responsável por produtos. Então, mudei um pouco, né, do lado, né, do mercado financeiro, saindo ali do tradicional e indo para a gestora. Gestora e até um pouco mais empreendedora, certo? Muito mais, muito mais empreendedora. E eu acho que tem algo muito importante quando a gente pensa em carreiras lineares e o quanto isso está em movimento e quanto a gente talvez tinha uma ideia de que a carreira, não só uma linha reta, mas a gente ia projetando a nossa vida pessoal de acordo com o que a nossa carreira levava. E eu acho que isso, talvez um pouco da maturidade, talvez um pouco do aprendizado ao longo do tempo, a gente vai entendendo que, na verdade, a nossa vida pessoal também molda os momentos da nossa carreira. Eu acredito muito nisso. Sim, com certeza. E a Aline? Bom, eu mudei bastante, fui mudando bastante de área ao longo da minha carreira. Eu também me formei pela GV e eu sempre tive muita dificuldade de escolher o que eu ia fazer como profissão, porque eu gostava de muita coisa. Então, eu gostava de psicologia, eu gostava de direito, eu gostava muito de matemática. Então, eu falei assim, eu vou para a administração porque a chance de eu errar é menor e ir lá, de certa forma, você olha o currículo, né? Tudo isso está lá no seu currículo, enfim, como faculdade, né? E aí, à medida que eu entrei, no meu primeiro ano, eu já tinha certeza que eu queria trabalhar em banco. Na época que eu estava ali para me formar, na época já de estágio, estava muito forte essa questão do investment banking e tinha muito um glamour associado ao investment banking, porque era uma posição que, já de largada, você ganhava ali um salário robusto, né? Então, era assim, era quase como um selo que você ganhava. Então, tinha todo esse glamour de fazer fusões e aquisições de empresas, imagina, né? A gente com 18, 19 anos, 20, né? Dependendo de quando você começa o seu estágio, começar já no meio de transações, né? Que saem no jornal. Então, trazia um pouco essa questão do glamour, esse lance de que, naquela época, talvez era muito mais valorizado que hoje em dia, que é trabalhar horas e horas a fio e valorizar esse sacrifício, né? Digamos assim, acho que hoje ninguém se orgulha mais de falar, ah, virei noites, né? Mas, naquela época, era muito assim. Existe agora até um conflito geracional. Exato. De adaptar a essa nova realidade e pensamento. Então, a gente pode até falar sobre isso aqui. Exato. Então, naquela época, tinha um glamour envolvido. Eu me interessava muito por compra e venda de empresas, enfim. E aí, eu acabei indo para a Investment Banking. Então, minha primeira posição, assim, efetivada como analista foi o Investment Banking. Também no Banco HSBC. E o Banco HSBC, por ser internacional, ele tinha um viés muito grande de operações que são essas cross-border, né? Então, ah, você tem uma empresa brasileira comprando uma empresa lá fora, vice-versa. Então, era super interessante. Eu amava o que eu fazia, aprende muito rápido, né? Porque te dão muita responsabilidade e o número de horas que você trabalha também é proporcional ao conhecimento que você vai ganhando. E, no fundo, eu fiquei lá cinco anos. E, enquanto eu era solteira, né? Trabalhar ali todo dia até duas, três da manhã, final de semana, você toca bem, né? E, quando eu casei, eu senti uma dificuldade maior de conseguir conciliar. Porque eu precisava voltar para casa, pelo menos alguns dias na semana, né? E meu marido, apesar de ser do mercado financeiro também, não tinha uma vida ali tão louca, né? Quanto a de Investment Banking. Então, surgiu uma oportunidade para mim, foi tudo super conversado, surgiu uma oportunidade de migrar para uma área que eles chamavam de Principal Investments. Que, no fundo, era o Private Equity com o dinheiro do banco, né? Então, era uma maneira de ter exposição à carreira de Private Equity que sempre foi, e eu acho que ainda é, uma das mais masculinas, né? Que se tem no mercado financeiro. São poucas as mulheres hoje que conseguiram ir bem, né? Em Private Equity. São muito poucas, né? Então, eu queria ter essa exposição. Não era fácil isso fora, né? Do ambiente HSBC. Teve essa oportunidade lá, eu abracei. Fiquei dois anos, a gente fez dois investimentos, mas, de repente, né? Londres, como você comentou, resolveu mudar um pouco a regulamentação e acabou descontinuando essa área no país. E foi aí que eu tive uma nova função no HSBC. Eu me mudei para a Asset. E eu passei a ser a pessoa que olhava todos os investimentos de comprar e vender ações do segmento de varejo. E também uma carreira super masculina. Super masculina, só que assim, aí o varejo, ele melhora um pouquinho, né? Então, assim, se você fosse numa reunião dos analistas, né? Dos investidores que cobriu a energia elétrica, você só ia ver homem. Quando é varejo, falam, ah, a mulher gosta de comprar, né? A mulher entende mais de varejo. Os estereótipos, novamente. Tem muito estereótipo. Então, aonde você encontra, né? No buy side e no sell side de mais mulheres? No consumo e varejo, né? E você não quebra esses vieses? Porque onde as mulheres se identificam e se sentem representadas é naquele setor. Então, talvez as jovens vão mais para aquele setor e... Exato. E é tudo mais tangível, né? É tudo mais tangível. A mulher, na hora de cobrir as empresas na Asset, assim, a mulher vai lá na loja, ela vai no shopping, ela faz pergunta para o vendedor. Eu lembro que eu cobria a Natura, eu virei uma consultora da Natura, só para ter essas informações e ir consolidando tudo. Então, eu, obviamente, tinha esse interesse a mais pelo varejo. Lá no M&A, eu também tinha feito mais coisas de consumo e varejo, e assim foi. Então, foram cinco anos de IB, depois dois anos de private equity, depois mais seis de Asset, né? E sempre cobrindo consumo, varejo e América Latina. Adorava. E como a Asset do HSP era bem robusta aqui no Brasil, tinha muitos bilhões ali em AUM, a gente conseguia ter participações muito relevantes nas empresas. Então, a gente tinha 10% da Renner, 20% da Hering, 5% da Arezzo. E foi assim que começou o meu processo de mudança de carreira, né? A gente tinha uma participação muito grande na Arezzo, e quando você tem uma participação grande, você tende, né? Ou a gente fica um conselheiro, ou tem uma proximidade muito grande com o CEO, com o CFO da empresa. E foi assim que começou a minha relação com o Alexandre Birman, que é o CEO, o dono da Arezzo, que sempre me provocava, nossa, eu gosto tanto das suas perguntas, eu gosto tanto do seu jeito de analisar a Arezzo, você entende tanto que você não quer mudar de lado? E ele sempre me fazia isso, toda vez que a gente se encontrava ali no cantinho, e eu nunca levava a sério. Mas, né, passados esses anos todos na Asset, e no processo de compra do Bradesco pelo HSBC, não, desculpa, ao contrário, né? O HSBC foi comprado pelo Bradesco, eu falei, por que não? Já tive meus dois filhos, já fiz ali, né, um certo pé de meia, longe do que eu queria obter, mas, né, assim, já fiz, né, um pé de meia. Vou arriscar, vou tomar essa decisão de ir pra empresa, e fazer muito do que eu já fiz no mercado financeiro, só que agora pra empresa, que era basicamente, eu não era mais a investidora, mas eu ia lidar com os investidores na carreira de RI, e eu também não ia mais fazer o M&A pelo banco, mas eu ia ajudar a Arezzo a fazer os M&As internamente, né? E aí foi algo que me transformou, porque eu passei, por exemplo, a ter time, que era uma coisa que no mercado financeiro, dependendo da área que você tá, você tem times muito pequenos, no caso da Asset, né, no caso de Private Equity, são poucas pessoas, né, são pessoas sêniores, mas poucas. E aí, na Arezzo, eu já tive a oportunidade de ter times maiores, e eu falei, puxa, eu gosto disso, eu acho que eu vou bem nisso, né, então já foi o primeiro ponto positivo. E depois, tive a oportunidade de fazer M&A, de fazer RI, e por ter vivido do outro lado, talvez uma facilidade muito maior de entender o que o investidor queria ouvir, o que fazia sentido mostrar, o que não fazia. Então, foram alguns anos trabalhando lá, depois eu fui pegando algumas unidades de negócio pra tocar também, foram outros cinco anos lá, até que, talvez, a conjunção de todas essas experiências que eu tive me levaram ao cargo de CFO da Pets, porque a Pets estava num momento que ela precisava crescer, ela queria fazer aquisições, ela queria fazer uma oferta de ações, ela tinha acabado de abrir o capital, então ela precisava comunicar com os investidores. Então, o que eu brinco, né, é que tudo que pareceu ser um pouco, sabe, zigue-zague, a minha carreira, ao longo desse período, tudo fez sentido no momento que eu embalei tudo isso em empresa e na carreira de CFO. Então, acho que esse é um pouco o resumo de tudo isso. Muito legal, assim, te ouvir a sua história, e tem vários pontos que eu quero que a gente fale sobre ele ao longo da conversa. Assim, alguns que já me chamaram a atenção, e eu acho que a gente pode até, depois que a Paula falar, já emendar nessas conversas. Um é o quanto a gente tem que ser protagonista da nossa carreira, que muitas vezes eu escuto, estou, assim, em contato com muitas mulheres, e eu vejo que as mulheres estão muito numa posição esperando as coisas, a promoção acontecer, a oportunidade perfeita da vida chegar. Elas têm mais vergonha, né, de talvez pedir. É, eu acho que a gente pode até se aprofundar nisso, mas nessa questão de correr riscos, as mulheres estão, né, tem menos essa questão de arriscar, de ir, por que não, fazer uma coisa diferente, por que não mudar de lado? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente pode falar, e como que foi isso pra vocês ao longo de todas as mudanças. Todos aqui passaram por algumas mudanças. O outro que eu acho muito legal a gente falar, você falou sobre essa questão da independência financeira. O que eu vejo muito é que as mulheres, elas têm muito isso de se preocupar com o todo, com a vida. Elas não simplesmente tomam essas decisões, se elas já não tiverem, assim, um olhar já, não, minha vida tá assim, isso tá tudo bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Os homens são muito mais agressivos nessas tomadas de decisão, a gente não, olha, agora eu tenho um pé de meia, não é tudo que eu quero, mas o suficiente pra fazer esse movimento. E eu me vejo muito nesse lugar, né, eu tava já nesse momento de transição, querendo muito começar a enforcir essa empresa, e por tanto tempo eu fiquei assim, tão inseguro, eu demorei um ano, né, levando as duas coisas até eu falar, não, acho que agora dá e que não dá, e assim, talvez a gente vê essa característica masculina muito mais arrojada, assim, pra se jogar e fazer, e eu acho que o quanto isso é importante pras mulheres cuidarem, né, da sua independência financeira, pensarem nisso desde o primeiro dia, cuidar, realmente trazer esse tema pra dentro como uma prioridade, acho isso super importante. Então, a gente falar sobre essa questão, né, de tomar riscos, coragem pra mudar, e também que não existe carreira perfeita, né, a gente se adapta, a gente faz acontecer, a gente, eu acho que isso tá na beleza, assim, e a gente também aliviar um pouco isso, né, dessa coisa das pessoas também se cobrarem tanto, as mulheres se cobram muito, né, eu acho que isso também é um ponto legal já pra gente pensar na sequência. Minha história é bem diferente, então é bom porque traz vários lados aqui, na verdade, eu achei que eu fosse virar professora, acadêmica, estudei, eu sou carioca, moro aqui em São Paulo há 20 anos, mas estudei PUC-Rio, com Baixa, Dionísio, então nessa época aí de discussões de plano real e tudo, então essa, e a minha vontade sempre foi entrar e enveredar por esse ramo acadêmico, meu pai é professor, então essa era a minha inspiração, e aí eu fiz economia na PUC, no Rio, e depois eu fiz mestrado na Fundação Tutorio Vargas, também no Rio de Janeiro. Terminado o mestrado, confesso que resolvi repensar ali, será que realmente eu quero continuar, vou para o doutorado, e vou continuar essa vida acadêmica, nessa ocasião eu já namorava o meu marido, e ele já tinha entrado para o mercado financeiro, ele sempre quis trabalhar no mercado financeiro, e aí eu comecei também a me indagar, será que tem algo mais diferente do que só estudar e ser acadêmica, e comecei a procurar oportunidades no mercado financeiro, sempre achando que eu seria muito mais na parte de macroeconomia, para ser uma economista, mas o mundo não é exatamente como a gente imagina, e surpresas foram acontecendo, e acabei entrando numa empresa que estava vindo para o Brasil, chamado Barra, que é uma empresa da Califórnia, de professores que tinham construído na sua garagem uma startup, muito na parte quantitativa, então ligado um pouco do meu background, bastante quantitativo, de modelos de risco, etc, só achei que ali, bem, tá bom, não vou ficar no mundo acadêmico, mas vou continuar nesse ambiente aqui que é de, que traz o meu conhecimento acadêmico aqui para a história. Bem, mudei tudo, comecei na Barra, nós não tínhamos nem escritório no Brasil, então começou na minha residência, na casa dos meus pais, eu ainda morava na casa dos meus pais, então tem várias histórias engraçadas ali de falta, assim, de um pouco de estrutura ali, imagina, eu dentro da casa dos meus pais, naquela época não tinha nenhuma internet decente, era discado, aquele barulhinho, era assim que eu trabalhava, telefone fixo, e os clientes tinham falando que eu trabalhava no Barra, e achavam que eu estava vendendo o carro da concessionária da Barra. Eu acho que você não conseguia nem explicar muito o que você fazia. Era muito complicado, primeiro que era eu era uma empresa nova no Brasil vendendo um produto extremamente, muito específico, enfim, e no mundo só de homem, porque eu era a única mulher invariavelmente em todas as uniões, os meus clientes eram bancos como o HSBC, como o BNP, e onde o outro lado, que era o analista de risco, o gestor, era um homem sentado lá. Mas eu fui me identificando tanto com essa parte de conexão com pessoas, que eu saí do meu mundo mais teórico para um mundo mais de relacionamento com pessoas, de sales, de estratégia, e aí acabou que eu, num certo momento da minha carreira, passei 22 anos dentro dessa mesma instituição, o Barra foi sendo comprado por outras empresas, foi comprado pelo Morgan Stanley, que depois fundiu com a sua unidade de índice de MSI, enfim, fiquei 22 anos dentro dessa empresa, tocando América Latina, mas muito mais com um relacionamento com clientes, com pessoas, com produtos, e não nessa parte acadêmica que eu tinha imaginado que seria meu futuro lá aos 19 anos de idade no Pilotismo da PUC. Então, mudou tudo, e ótimo que mudou, que não foi linear essa carreira, que eu tive essas oportunidades, que com isso eu conheci, tive uma oportunidade de ver toda a América Latina e os diferentes mercados, como tem as suas dinâmicas diferentes e as suas inclusões diferentes, inclusive em relação à discussão de mulheres, culturalmente muito diferente, México, Chile, Brasil, que eram os três principais mercados nossos, e isso foi, eu fui tendo esse aprendizado ao longo da carreira que não era o que eu tinha imaginado inicialmente. Bem, quando eu cheguei aos 22 anos dentro de uma mesma empresa, então eu fui muito longeva dentro de uma empresa, tudo bem que a empresa foi sendo adquirida, mas eu estava na mesma empresa, então não era que eu estava mudando e fazendo esses movimentos que vocês mencionaram anteriormente, assim, mais frequentes. Eu parei para pensar, olha, eu já alcancei tudo o que eu gostaria de alcançar dentro dessa empresa, a MSA é uma empresa maravilhosa, o CEO é uma pessoa incrível, super empreendedor, porém, o meu próximo passo exigiria eu sair do mercado, sair do Brasil e buscar uma função em Nova York, Londres, em alguns dos nossos escritórios maiores. O que não era uma realidade para mim, nesse momento de 22 anos de carreira, eu já tinha os meus três filhos, o meu marido tem sua carreira também, a gente conversou, considerou assim, olha, não faz sentido, eu vou tomar, tive que tomar uma certa coragem para pedir demissão. Foi muito difícil, esse pedido de pedir demissão, sem ter nada para fazer, uma pessoa que sempre trabalhou desde o início da carreira, nunca deixei, até uma coisa que eu não recomendo, obviamente, hoje em dia seria impensável, mas eu praticamente não tirei licença à maternidade dos meus dois primeiros filhos, no terceiro não, porque eu já fui mãe mais velha do terceiro e já me sentia mais segura de si, de que o meu espaço não ia ser tomado se eu não estivesse ali na empresa. Mas dos meus dois primeiros filhos, eu praticamente não tirei licença à maternidade, porque eu só viajava, tomava conta de latã, então quando eu cheguei aos 22 anos de carreira, eu falei assim, nossa, eu preciso ter a coragem de pedir demissão e reavaliar minha vida. Então, foi um processo longo, eu demorei quase três anos entre agora é a hora, agora eu vou ter coragem, agora eu vou pedir a demissão. Eu demorei uns dois também, Então, eu bico que as mulheres nem o direito de pedir demissão elas têm, porque a gente pensa aquilo, o produto de saúde, o filho, não sei o que, o patrimônio, a gente vai assim, são tantos, a gente, o homem é muito mais simples, eu quero, eu vou, eu vá, e a gente está sempre pensando como que o todo se adapta às nossas decisões. E eu acho que a gente se apega mais também às coisas, porque você falou assim, pedir demissão para ir para casa, mas assim, no meu caso, também foi pedir para demissão para algo que eu almejava muito, uma coisa que queria muito, mas às vezes a gente não tem uns preendimentos de falar que aqui, nesse lugar, a gente já chegou no máximo que a gente podia, a gente precisa ir para um novo aprendizado, a gente fica tão apegado e confortável naquilo que a gente não quer largar. E como as nossas decisões impactam o outro. Mas eu estava esperando o momento perfeito, não existe o momento perfeito, que todas as estrelas alinhadas, que meus filhos estivessem assim assado, que eu já tivesse um pé de meia de determinado tamanho, que eu pudesse eventualmente nem voltar mais para o mercado de trabalho e ir para o terceiro setor, que eu considerei durante uma época ir para o terceiro setor, porque é algo que, é algo que eu gosto muito também e quero trabalhar em algo que também tenha, aí linkando já com a sua parte do propósito, então, em um determinado momento eu pensei, não, eu preciso realmente estar fazendo algo que me inspire mais. Enfim, tomei a decisão de pedir demissão e não tinha nada para fazer. E, por acaso, alguns meses depois veio a pandemia. Então, foi assim, um choque para mim, uma pessoa que sempre foi muito ativa no trabalho e, de repente, eu estou 100% em casa fazendo homeschooling para o meu filho, menor, que naquele primeiro momento da pandemia não tinha nem a infraestrutura ainda de fazer as aulas online. Eu recebia da escola que é o que você precisa ensinar para o seu filho e eu ia lá, educava meu filho e era professora. Então, isso tudo me inspirou também para dizer, olha, eu acho que posso fazer mais e voltar para o mercado de trabalho e aí eu voltei e foi uma... A BlackRock abriu as portas para que eu voltasse me contratando já para uma mulher madura, etc., que já tinha... que passou por 22 anos no mercado numa empresa de... que era... tinha uma parceria com a BlackRock, né, que é a MSI e a BlackRock tem aí, são clientes, a MSI... A BlackRock é cliente da MSI, mas consegui me reposicionar no mercado de trabalho depois desses dois anos que eu fiquei sabato, que eu passei ali um tempo também fazendo um trabalho junto à B3 durante esse meu período aí em casa, até para eu voltar a ter um estímulo também. Então, acho que assim, resumidamente, hoje eu estou numa carreira de volta ao mercado financeiro, numa posição que me instiga, me preenche e aí eu faltando, já pegando o gancho do propósito, para que eu acho que eu tenho um propósito, não só um propósito para mim, pessoalmente, assim, eu tenho um propósito porque é um trabalho que me inspira, mas um propósito também para as pessoas ali ao meu redor. Então, esse é um pouquinho da história, um pouco diferente, porque eu fiquei muito tempo na mesma empresa, mas vários caminhos levam a sucesso, não tem um caminho único. Não tem receita. Eu acho que, Carol, complementando aqui, eu acho que a gente tem um peso maior, né, porque faz muito pouco tempo que a mulher tem o poder de escolha, né, então isso pesa para nós. O homem, ele pode tomar uma decisão impulsiva, voltar atrás e ir, não sei o quê, a mulher, tudo isso é novo. Então, assim, na hora que ela faz um move, ela pensa tudo que está ao redor dela e a minha empregabilidade e, por consequência, a minha independência, né, o meu poder de escolha. Então, acho que, para nós, tem essa dificuldade dessa movimentação exatamente porque é novo, né, o poder da mulher, a independência da mulher. É, e a gente não tem muito em quem se espelhar, né, quem são as mulheres que hoje são muito bem-sucedidas e que fizeram, quais foram as jornadas que elas fizeram, por quanto tempo elas ficaram, né, ah, então, olha, hoje as mulheres que são CEOs em grandes empresas, que carreiras elas trilharam, que caminhos, né, ah, poxa, do mercado financeiro, quem são essas mulheres? Acho que, talvez, a maior dificuldade que eu tive até na hora de eu optar pelo mercado financeiro foi não ter em quem se espelhar, né, eu sempre adorei ler biografias, enfim, de mulheres fortes e tudo, mas no mercado financeiro mesmo eu sempre tive muita dificuldade de ter esse, né, esse papel, então acho que na questão do propósito tem muito isso de inspirar muito as outras mulheres, dado que, quando foi o meu momento de escolha eu não tive isso, né, eu sempre tive mulheres fortes na minha família que, né, trabalhavam muito, então esse negócio de virar a noite pra mim sempre foi, nunca foi um tabu porque minha mãe ginecologista obstetra sempre virou noite fazendo parto, minha tia também executiva de empresa, mas nunca teve esse negócio do mercado financeiro, então saber que hoje, acho que, né, todo mundo que tá assistindo a gente tem várias pessoas em quem elas possam se inspirar, possam conversar, etc, muda muito o jogo, né. Mas você falou uma coisa que eu achei super interessante da sua referência da sua família, então acho também essa referência, acho que também aí no propósito, a gente também dá uma referência a nossa família e o nosso entorno, você sempre achou normal trabalhar de madrugada porque você tinha essa referência em casa e não era um tabu, era okar, né, e talvez outras, pra outras famílias ou outras mulheres que tivessem outro ambiente, isso não seja tão, não fosse tão natural naquele momento, né, eu também tive como, como minha referência, minha mãe que sempre trabalhou, então nunca foi uma, uma escolha de não trabalhar, que eventualmente, ainda na minha época, essa escolha ainda existia, essas discussões ainda existiam, né, então a gente de fato cresceu as nossas carreiras sem muita referência, né, não só pra cima como também pros nossos lados, porque acho que muitas das minhas amigas nunca trabalharam ou depois que tiveram o seu primeiro, o segundo filho pararam de trabalhar. Totalmente. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, porque, assim, já tô muito inspirada aqui por muitos temas que são temas tão, assim, reais que eu escuto e eu vivo todo dia, eu me inspirei também muito na história de vocês, assim, pensando um pouco na minha história e eu acho que eu quero entrar um pouco nessa questão de propósito, que é o nosso tema aqui, mas também falando sobre essa diferença de gerações. Eu acho que a nossa geração é uma sensação que a gente tem, tinha que ser disruptiva o tempo todo em tudo. Tinha que se provar. Tinha que se provar pra tomar as decisões muitas vezes sozinhas, o tempo todo tomando aquelas decisões, muitas vezes um processo muito solitário e também a gente ser sempre colocada naquelas caixinhas de que isso é o bom, que isso é o certo, que a mulher tem que ir pra cá, faltando as referências que vocês tanto falam, mas também tentando encontrar o nosso lugar. O lugar que a gente quer trabalhar, a gente quer ser independente, a gente quer estudar, a gente precisa desse lugar. Então eu acho que hoje existe um questionamento das gerações exatamente em relação a isso, porque parece que esse lugar muitas vezes é um lugar do homem e as mulheres têm dificuldade de achar que elas vão poder ser felizes, ter propósito, ter família, buscar sonhos. Os modelos de sonhos têm que ser aquele modelo padrão, o modelo da felicidade, a gente está sempre quebrando. E quando vocês estavam falando isso, eu pensei muito na minha história por um lado, nesse momento que eu estou super feliz empreendendo com o meu projeto e meu marido foi transferido para um lugar muito longe, muito diferente de tudo. E aí eu me vi naquela caixinha do que era o correto, seguir a família por um modelo tradicional, abrir um dos meus sonhos e aí eu falei, gente, por que não ser disruptivo e fazer as coisas funcionarem num modelo diferente? Por que a gente tem que fazer isso? E aí quando eu fui para lá, foi um ajuste entre nós também, que eu cheguei lá para uma vida dele e aí até eu brinco, eu conto sempre isso, que eu cheguei num determinado momento lá que caiu minha triste e eu cheguei assim, eu não vim aqui te seguir, a minha vida está acontecendo, a gente só mudou um pouco o lugar que a gente mora, a dinâmica. Você continua sendo você, né? Eu continuo sendo eu, minha vida continua acontecendo, eu trabalho, a gente só mudou assim, eu venho para São Paulo uma vez por mês, mas assim, eu até falei, tipo, eu não sou follower, sabe? Apesar de eu estar vindo para cá uma mudança de vida sua, e por que que não pode acontecer esses modelos? Por que que a gente não pode inspirar? Ah, não, mas se você for, a sua vida profissional vai acabar. Então, assim, o tempo todo a gente tentando ser disruptiva e quebrando modelos do que que é certo e do que que não é certo. Eu lembro também quando eu tive filhos, ai, mas não dá, não dá para você ser uma boa mãe, se dedicar e ter uma carreira assim. mas por que não também as empresas se adaptarem a novos modelos, momentos? Eu acho que existe agora, a gente está num momento agora muito importante de novas gerações, novos modelos de pensar e a gente tem um abismo, né, de entender e eu acho que a gente aqui tem uma missão também muito, muito legal e eu acho que, Camila, queria até que, assim, acho que você pode começar falando porque essa coisa da honestidade, ai, Carol, eu não fui no evento porque eu estou fazendo a adaptação no filho da escola e está tudo bem, a gente tem que poder falar sobre isso e esse é um inegociável para mim nesse momento, eu queria muito estar nesse evento, é um tema que eu gosto, mas é o meu inegociável e normalizar essas coisas também, Eu acho que a gente tem um pouco de vergonha, né, de colocar a nossa vida pessoal. Você teria falado outra coisa, ai, eu tive um compromisso de trabalho, eu não consegui. Inclusive, na Drive, é inegociável o meu horário de saída, eu saio às seis horas porque eu vou colocar o meu filho para dormir e eu vou ficar com ele, assim, obviamente, depois que tudo isso acontece, ele dorme, existe ainda um residual, né, de trabalho, mas são coisas, são coisas na vida que a gente tem que colocar, inclusive, se a gente quiser ter uma mulher no full potential, porque você pode ter uma mulher que está lá tentando sobreviver, né, mas eu acho que a gente construiu a carreira e trabalhou long hours exatamente para ter a independência e falar, não, eu vou agora aqui, eu tenho meu pé de meia e não é qualquer coisa que eu vou topar. Exatamente. E isso faz com que na hora que você, onde você está na sua carreira, você tenha um grau de maturidade que não se compara mais a long hours. O quanto que essa profissional está entregando para esse ambiente de trabalho com as horas que ela consegue fazer, se ela estiver motivada para fazer, ou seja, se ela está em um ambiente em que não estão exigindo dela a mesma coisa que estão exigindo de uma pessoa que está lá com 20 anos ralando para aprender coisas que ela já aprendeu, e que ela consegue entregar com a maturidade dela é outro delivery. Então, assim, a métrica tem que mudar, a métrica não pode ser long hours. O propósito depende muito do propósito que é o seu propósito de vida. Então, assim, poxa, quando eu pensava em propósito, eu falava assim, eu quero trabalhar micro, eu quero ser eu uma pessoa melhor e eu sendo uma pessoa melhor eu vou impactar o meu ambiente. Então, eu estou no mercado, eu estou no mercado financeiro todo onde está, onde está o dinheiro, onde estão as coisas. Se eu conseguir uma independência, se eu conseguir uma voz, o poder que eu tenho de influenciar outros é muito grande, é um impacto muito grande. Esse propósito, ele vai mudando. Por exemplo, quando você tem filho, teu propósito mudou na vida. Tudo aquilo que você tinha como propósito, você risca, rasga, e naquele dia que a criança nasceu, ele criou um propósito novo da sua vida, onde tudo ali perdeu sentido e ganhou um outro sentido. Você vai evoluindo, poxa, tudo bem, a better person é um impacto, mas como é que eu faço para ajudar mais as pessoas? E outra, a gente começa a se olhar como referência que a gente nunca pensou. A gente está sendo observada sem nem saber. Que a gente nunca pensou. De repente, chega alguém e manda uma mensagem para mim e fala assim, adorei o que você falou na reunião hoje. Eu falei assim, oi. Oi. E o poder de você bloquear a sua agenda numa empresa 90% masculina adapta a sua na escola. Verdade. E aí tem um ponto muito importante sobre propósito e impacto, que eu penso muito sobre isso. Nós tivemos que ser disruptivas de nós mesmas. A gente conversou um pouco com isso antes de começar aqui no nosso aquecimento. A gente nem sabia. A gente seguiu um modelo e foi. Mas hoje, a gente tem uma missão, que é realmente ser um exemplo, é abrir novos caminhos, é mostrar lugares diferentes, é trazer essas mulheres para que elas também entendam que esse lugar é delas. A minha inspiração sempre foi homem. Exato. Para quem era a minha inspiração ao meu redor? Era sempre homem. Para mim também. Nesse mercado, não tinha. Mas eu também acho o seguinte, a inspiração não precisa ser necessariamente só feminina. A gente também pode ter inspirações masculinas que tenham uma visão, que casem com a visão de que a diversidade traz benefício para a discussão, traz benefício para o acionista. As diferenças têm também de ser, não podem ser uma coisa só de mulher, é um engajamento de todos. Então, eu sempre tive o apoio do meu marido e se não tivesse o apoio do meu marido, eu não teria conseguido fazer tudo o que eu faço. Então, e dentro das empresas por onde eu passei, eu tive mentoras mulheres e homens também que nos abraçam e que nos incentivam. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa em inspiração, um homem que também tem a visão dessa equidade, dessa diversidade, que entenda que isso traz benefícios para a discussão, para a produtividade da empresa, ele também é um líder inspirador para nós mulheres. É, e sempre que eu penso em propósito, eu falei muito da questão de inspirar as outras mulheres, da gente ser observada, dado que a gente não tinha essa referência, mas muitas vezes eu fico pensando também sobre os legados que eu vou deixar, né? Então, acho que assim, obviamente quando eu olho para Arezzo, que foi uma experiência minha recente aí de 5, 6 anos, poxa, todas as empresas que eu adquiri, tudo que a empresa se transformou, eu olho para aquilo e falo, nossa, eu participei dessa transformação, eu tenho muito orgulho disso. Isso é um legado profissional, né? Ah, o time que eu construí lá, tudo que a gente conquistou, é um legado profissional, mas eu acho que também tem um legado que a gente deixa para os nossos filhos, ao eles observarem a gente, tentando equilibrar os pratinhos o tempo todo, né? Então, eu acho que eu tenho um menino e uma menina, eu acho que o meu menino, ao ver também todo esse esforço, essa luta, quando ele for um marido, né? Igual você comentou do seu marido, o meu também, enfim, a gente só está aqui porque também, né? A gente também não teve ninguém ali falando, não, você não pode, muito pelo contrário, foram pessoas que colocaram a gente para cima, mas também da gente criar os nossos meninos muito mais acostumados que isso, né? Por exemplo, o meu marido é o marido que a mãe dele não trabalhava, então, tem lá aquela adaptação inicial. Todos os homens foram criados por mães mulheres, E nós aqui somos mães também de meninos. Exato, então, tem muito isso, né? Do quanto a gente deixa para que esses futuros pais, maridos, eles também consigam entender isso de uma maneira e eles também vão ser as pessoas que vão contratar mulheres, né? Que não podem ter esses preconceitos, né? Que a gente estava comentando aqui também, a gente, quando a gente resolveu entrar na faculdade, a gente não sabia o que nos esperava, o quanto de fato a gente ia ralar. Ninguém contou que a gente ia virar muita noite, que iam preterir muitas vezes a gente, a um homem. que a gente ia ser tratado de uma maneira eventualmente tratada de maneira diferente. Que eu ia chegar em reuniões de analistas, de investidores e tem 50 pessoas e eu ia ser a única mulher, né? Eu nunca sou, nunca achei que seria fácil, mas talvez eu não tenha achado que seria tão difícil que eu ia ter tão pouca companhia. E que você está num ambiente agressivo, porém você não pode ser agressiva. Sim. Porque você é expressada, né? Então você não pode ter a mesma postura agressiva que um homem, né? Então você está num ambiente ali que você, principalmente, se você olhar para trás, Você teve, tem muita gente, né? Mercado financeiro que tinha uma postura agressiva e quando a mulher assume esse papel, ah, não, mas você é uma mulher, estão esperando você uma outra postura. vocês acreditam que tem muitas mulheres que já me contaram isso, que são muito julgadas por terem um perfil mais duro e que, como se, assim, É o perfil dela. A pessoa não precisa se mudar, nem se moldar a nada, né? Nós somos mulheres, se você quer ser uma mulher mais feminina, mais agressiva, tudo bem, faz parte, você não precisa se moldar, mas tinha essa questão que você está colocando, de fato, no mercado financeiro para você poder estar numa reunião e se impor e sua voz ser ouvida, você não ser a última a poder levantar, você estar com a mão levantada, é a última a ser, né? Agora a sua vez, agora que todos já falaram o que você vai falar, já não contribui mais do que já foi falado e você, para você poder falar, você tinha que ser agressiva, você tinha que ter uma postura, mas a verdade é que não é necessário isso, acho que nisso a gente evoluiu muito, e se entende que o seu perfil, o seu perfil, você não precisa mudar, mas se você é agressiva, tudo bem, se você tem um perfil agressivo, tudo bem, se você não tem um perfil agressivo, tudo bem também, a questão maior é que a gente não precisa, a gente naquela época precisa se moldar para ser agressiva, né? Para poder ter sucesso. E eu acho que até em investment banking, em private equity, muitas mulheres acabavam que, eu tenho muitas amigas que se formaram comigo e aí elas foram saindo, né? De IB, de private equity, elas eram muito boas analistas, associates, aí de VP para cima elas foram, né? Saindo aos poucos, foram tendo filho, mas muito porque tinha um estigma também que a M&A precisa de gente firme, que saiba negociar, né? E quem disse que o fato de você ser mais soft não significa que você vai conseguir excelentes negociações, que não necessariamente negociar é quem fala mais alto, quem é mais agressivo, então acho que isso é algo também que está evoluindo, né? Existe muito daquilo de este lugar não é para você, né? Eu queria trazer também uma pauta que eu acho que é importante e eu tenho, assim, escutado muito das jovens, né? Em geral, que falam muito essa questão do propósito, mas também eu acho que existe, a gente precisa às vezes desmistificar isso, essa questão da ansiedade. Uma carreira, a gente, vocês mostraram aqui pelo exemplo, existem muitos momentos difíceis, né? Não é, não é perfeito, é uma construção diária. E é preciso muito coragem, eu acho que para buscar o que a gente quer, mas a gente também tem que passar ali por momentos em que a gente tem que aprender, a gente tem que estudar, eu acho que isso foi determinante na carreira de vocês também, essa resiliência e esse lugar. Obviamente agora a gente está aqui, a gente tem essa responsabilidade pelo legado, pelos caminhos diferentes, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade também muito grande pelas nossas próprias carreiras. Então eu acho que a Camila tem uma história também muito legal para compartilhar de mudança, dessa carreira e eu queria que você contasse como foi essa transição, se você precisou ter muito coragem e se você sentiu que teve ali uma, eu não sei se a palavra é preconceito, mas uma certa, um questionamento sobre a sua decisão de sair de uma carreira talvez mais tradicional do ponto de vista de um banco grande e toda a segurança por você ser mulher e você está naquela caixinha e o que que te motivou a fazer essa mudança nesse momento da sua vida? Poxa, 11 anos depois, né? Então assim, acho que tem várias motivações, né? Porque você está buscando ali e acho que um ponto principal é o desafio, né? Então assim, na hora que você fala assim, ah, vou encarar um outro negócio, tem um pouquinho daquilo, poxa, eu deixei um legado aqui, eu tenho um trabalho realizado aqui, bom, será que não é a hora de um novo momento e um novo momento passa por isso, né? Falar assim, poxa, eu estou fazendo, eu estou indo para o outro lado do balcão, então eu passei 11 anos falando assim, quem são os melhores para colocar na carteira dos clientes aqui e de outro lado eu estou falando assim, poxa, esse daqui está no meu top da lista e eu tenho uma oportunidade de desenvolver um negócio aqui e ajudar eles a crescer, então acho que a decisão aqui ela vem um pouco do desafio e junto com o desafio é pessoas, então assim, eu mudei para uma empresa que eu já conhecia muito bem as pessoas, então já tinha trabalhado com eles há sete anos, um, meu ex-chefe do Cies está na Jive, então assim, eu falei, cara, quando você fala assim de propósito, chega uma hora que você quer trabalhar com pessoas que pensem parecido. o nosso propósito, ele muda ao longo da nossa vida e no determinado momento que a gente está, né? Exato, e eu acho que você quer cada vez mais estar com pessoas que você divide valores, né? Então assim, se você pode combinar esse desafio de falar, poxa, eu estou indo para uma estrutura que é muito mais empreendedora, onde eu vou ter que fazer um negócio e eu estou deixando de lado toda uma estrutura, né? Assim, estrutura robusta e muito bem montada, tem que ser para fazer alguma coisa que você acredite, tem que ser para fazer com pessoas que você também acredite, né? Porque eu acho que a gente falou aqui um pouco de mercado financeiro e tem uma coisa que eu acho que é muito importante no propósito que é manter os meus valores, né? Então assim, não é simples você trilhar esse caminho onde tem pessoas que têm limites e barreiras de valores diferentes da sua e competir de igual para igual. E eu falo de valores não só de honestidade, mas de valores de família, de valores de, poxa, eu quero ter a minha vida também. Então você, você conseguir estar num ambiente, acho que isso para mim foi fundamental na decisão, de falar, poxa, eu quero estar com essas pessoas. Então acho que aí essa decisão ela fica muito mais leve, né? E muito mais, poxa, eu acho que tem um braço aqui para desenvolver e para apoiar que é complementar ao que eu fazia do outro lado da mesa, né? Um pouco isso que você falou, que eu acho que é super rico também para aprender, mas que já leva a uma Camila, né? Que com esse novo propósito, né? Tem uma outra vida, uma outra dinâmica, e como que a gente consegue encaixar isso aqui dentro desse novo desafio? Não existe a resposta correta, né? E talvez você passe um tempo e você fale assim, putz, se a decisão foi certa, se a decisão não foi certa, mas eu acho que a gente não olha mais para trás, né? Porque a gente aprendeu ao longo da vida que mesmo aquelas decisões que não faziam sentido são ultra úteis. Fazem parte do processo. Não, e eu, por exemplo, hoje, se você for olhar uma pessoa que olha investimentos alternativos no Brasil, não existe uma carreira para isso. Não existe. Eu vou começar analisando. E exatamente a diversidade de fazer M&A, de fazer fazenda fixa, é exatamente isso que construiu a base para o que você vai antes, né? Então, assim, acho que quando você fala, né? Foi essa miscelânea que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Que me deu os skills que eu preciso, né? Acho que é isso. Muito legal. Parece conversa para a Headhunter, sabe? Assim, você fala, olha, para não parecer, nossa, você foi mudando, diária. Foi parte do processo. Parece que você está querendo racionalizar, mas não, foram skills que você foram pegando e que numa nova experiência fizeram um blend muito legal, assim. E eu queria perguntar para você, Paula, que eu acho também essa palavra coragem e propósito também fizeram parte dessa última decisão que você fez na sua carreira. E eu particularmente, assim, admiro muito também esse movimento e eu acho que as mulheres, hoje, quando a gente olha para todas as questões mais de etarismo, existe um deadline mais curto para as mulheres. Existem hoje algumas questões como o homem de cabelos brancos, ele é sênior, ele é preparado, ele está apto para cargos de CEO, de conselho. E a mulher, existe comprovadamente esse olhar que ela envelheceu. Que ela ficou obsoleta. Exatamente, que ela está menos apta. E eu, inclusive, tenho uma amiga mentora e ela tinha, acho que, 15 anos de carreira no Google, super estável e ela teve a coragem de se reinventar agora, foi para uma startup de tecnologia que ninguém conhece. E eu fiquei, assim, tão admirada e tão, assim, encantada com essa decisão que eu falo, nunca é tarde para a gente fazer movimentos descompetivos. Eu olho para ela no momento que os filhos já estão na faculdade, já estão, ela está em outro momento, mas ela está se reinventando profissionalmente. Eu acho que a gente precisa disso, precisa de mulheres que busquem por que parar e não começar um desafio novo. E aí, eu queria saber o que te motivou e como foi para você essa decisão e se você sente também esse lugar de inspirar mulheres que já estão, talvez, pensando no momento profissional e em parar, como você mesmo falou, que você estava no momento quase pensando em se aposentar, a recomeçar. Não, mas eu acho que tem vários pontos aqui. Eu fico feliz de eventualmente poder ajudar e inspirar mulheres que estão num processo de eventualmente parar e avaliar a sua carreira, reavaliar os seus propósitos, os seus objetivos. Eu fico feliz de poder inspirar aí de alguma forma. Mas o que a Camila falou para mim é muito importante, a questão de pessoas. À medida que você vai tendo mais experiência e vai se permitindo mais também. Então, depois da decisão de, de fato, romper esse ciclo de 22 anos numa mesma empresa onde eu comecei, a MSI, quando eu comecei, tinham 300 funcionários, quando eu saí, tinham 5 mil. Então, eu passei por todo o ciclo dentro da empresa, eu conhecia todo mundo, eu ligava para o CEO lá em Nova York como se fosse, quer dizer, um amigo, uma pessoa com quem tem uma relação. E eu ia deixar tudo isso para trás. E onde eu ia conseguir, de fato, reconstruir isso de novo? Eu já não tenho, provavelmente, mais 22 anos que eu vou continuar trabalhando. Eu vou trabalhar até os 70 e poucos anos. Então, vocês já podem fazer as contas que os anos eu tenho. Esse ano, eu faço 50. A gente nunca sabe. mas não se sabe, de fato, pode ser, porque essa barreira vai sendo empurrada. Acho que a gente tem várias possibilidades hoje para empurrar essa barreira. Não tem que ter um final, um deadline. Eu sempre falo, eu me reinventei profissionalmente depois da maternidade. Então, eu falo, gente, assim, e eu, antes, no processo que eu estava lá com um filho pequeno, eu falei, gente, não vou dar conta, acho que não é esse o caminho, o que eu vou fazer. Hoje eu trabalho muito mais, hoje eu estou muito mais desafiador. Esse é um ponto bom também, porque a gente sempre acha que não vai dar conta. Que a maternidade é um deadline de desacelerar. E não é, na verdade, ela pode ser, na verdade, um catalisador inspirador. Porque, de fato, se você consegue se organizar de alguma forma e ter um apoio, eu acho que é importante frisar aqui, de fato, as mães que trabalham têm que ter um apoio. Os privilégios, né? Tem que ter aí um privilégio de poder estar, botar o filho numa escola, que seja de período integral, ajuda, o seu companheiro, a sua companheira apoiando. Então, acho que você tem que ter também todo um ecossistema ali de apoio para você poder, né? realmente não é viável. Não, senão não é viável, senão fica muito complicado. Mas, tendo isso, eu acho que é inspirador até, né? Essa é a história que a gente está falando. O meu propósito hoje é também inspirar os meus filhos. É o legado que eu vou deixar para os meus filhos. Eu tenho uma menina e dois meninos. Então, a minha filha, que já tem 20 anos, ela é extremamente aguerrida, ela não vê barreiras, ela não vê limites. E eu gosto de pensar que eu esperei minha filha para chegar, para ser o que ela quer ser. Ela quer ser médica. Então, ao contrário da sua história, aqui ao contrário, não temos médicos na família, somos todos de mercado financeiro. E ela quis para essa carreira. e eu tenho um filho de 18 que começou agora na FGV, que esse quer seguir o mercado financeiro, mas que eu espero que ele veja na mãe uma inspiração para que veja a diversidade como algo interessante e agregador, que ele trate, que ele seja um inspirador para mulheres onde ele quer que ele vá. Então, eu acho que eu quero, esse é o meu propósito com o meu filho e o meu é outro menor, ainda tem 11 aninhos, então, acho que eu não vou exigir muito dele ainda nesse momento. Mas eu acho que a coragem maior, eu acho que a decisão de sair foi uma coragem, porque você abdica de tudo aquilo que você conhece, de tudo aquilo que te é familiar, inclusive de uma estabilidade financeira. Eu, como comecei a trabalhar e todas nós aqui começamos a trabalhar muito cedo, sempre fomos independentes financeiramente dos nossos parceiros. Parar de trabalhar e ser dependente financeira de alguém, para mim, sempre foi uma questão muito forte. Eu não queria nunca depender de ninguém e isso também me levou de volta ao trabalho. Eu senti que eu podia agregar mais, que eu podia fazer mais coisas, continuar a minha jornada na parte de trabalho, mas as pessoas, para mim, eram a parte principal no meu processo decisório. Então, entrar numa empresa onde eu tivesse pessoas que me inspirassem, que me apoiassem, que eu poderia inspirar também, foi parte desse processo de voltar para o trabalho. Eu acho que isso está totalmente relacionado com essa nova tendência quando a gente fala de competências e talentos do futuro. A gente viveu por muitas gerações em que os hard skills eram muito exigidos e as pessoas também olhavam muito para o lugar que ia ter aquele aprendizado melhor ou pessoas também muito capacitadas do ponto do hard, do hard. E eu acho que essa mudança geracional ela está indo muito por essa questão de pessoas, tanto de capacidade de aprender, de liderança, de software. Então, assim, eu acho que a gente também já está seguindo essa tendência no momento das nossas decisões, mesmo trabalhando com talentos e questões extremamente hard, que é que todos vocês fazem. Então, eu acho que isso também é legal a gente deixar... Mas eu acho que a mulher, ela teve que fazer muito mais para conseguir aquele espaço, né? Então, três, quatro, cinco, dez... Tem alguém que fala, com certeza você fez um milhão de vezes mais para poder estar naquele mesmo espaço, então você é muito mais capaz para poder estar ocupando aquele mesmo espaço de uma outra pessoa, um homem, né? Mas, também agora é nosso papel, né? Por parte desse legado, de falar, gente, a gente precisa começar a olhar de outro jeito, porque senão a gente não vai atrair os talentos, porque aquilo que a gente não sabia, que ninguém nos contou, as jovens que estão entrando no mercado de trabalho já estão olhando e falando assim, mas peraí! É natural. Não vou cair nessa, né? É natural para essa geração. Exato, e acho que é esse papel que na hora que olha os modelos, de também falar, poxa, tem isso daqui que é inegociável, né? Tem isso daqui que eu preciso. É, eu acho que também hoje a nossa realidade é, se eu tivesse trabalhado em IB na pandemia, por exemplo, poxa, investment bank você tinha que estar fisicamente lá, virando noite. Hoje, você pode se dar o luxo de ir para a sua casa, abrir o computador e continuar a madrugada dentro, né? Você tem uma flexibilidade. Quantas vezes eu cancelei viagens, porque surgiu um projeto e você não podia mais viajar na pessoa física com a sua família porque, assim, pegava muito mal, né? Você falar, olha, eu já estou com viagem marcada. O banco até te reembolsava a viagem, mas não é o reembolso que você está querendo, né? Você queria estar lá com a sua família naquela viagem que você planejou há tanto tempo. Eu acho que é essa mudança de mentalidade, né? É, só que uma coisa que eu acho que também a gente sempre precisa dizer é que não se pode também ter, acho que a gente tem mais flexibilidade, agora as meninas que entram no mercado financeiro, elas já têm, já sabem como vai ser, já sabem que ainda vai ser difícil em muitas áreas, porque ainda tem muito menos mulheres, mas eu acho que a gente não pode criar uma ilusão, né, na cabeça dessas meninas que elas não vão ter que trabalhar muito se de fato elas quiserem, né, almejar cargos relevantes nas suas respectivas empresas, bancos, né? O fato de você ter uma flexibilidade, né, que nem ela comentou, ah, eu vou para casa seis, isso é negociável, mas ela tem que continuar depois, né? Sim. Então, assim, eu também, eu tenho, né, eu tenho os meus filhos, viro muitas noites, às vezes eu me dou, né, ao direito de, não, esse dia eu vou sair mais cedo, esse dia eu tenho determinada atividade com o meu filho, mas em nenhum momento eu tento iludir ninguém que vai ser fácil, porque vai ter, são escolhas, é, porque vão ter muitos momentos que, assim, você vai se sentir muito em falta na sua vida pessoal, você vai se sentir, poxa, faz três dias que eu não consigo conversar com o meu marido, faz um tempão que eu não consigo buscar meu filho na escola, então, e aí, outros dias você vai falar, não, agora eu tô conseguindo equilibrar melhor porque o trabalho tá me dando uma brecha, eu acho que a gente só não pode criar uma atmosfera que, mesmo assim, com a rodeada das pessoas que nós escolhemos pra trabalhar, rodeada da flexibilidade que home office muitas vezes permite, a gente não tinha isso no ano passado, ainda assim, a gente vai ter que trabalhar muito duro se a gente quiser, né, ocupar um protagonismo nas nossas respectivas áreas, e nunca vai estar perfeitamente equilibrado, vai ter horas que você vai estar ganhando menos que você acha que você deveria estar ganhando, mas pelo menos sua vida pessoal tá mais preservada, é o momento da sua maternidade, é o momento que você quer se entregar mais, como foi pra mim, né, quando eu saí do IB, tinha casado, saí do IB, eu comecei a ganhar menos, né, não tinha mais os bônus, e você vai montando esses momentos, mas eu acho que imaginar que todos os pratinhos vão estar rodando perfeitamente o tempo todo, quem fala que consegue fazer isso, eu não acredito, porque eu acho que realmente é muito difícil, e vira e mexe, você vai estar em débito com alguma coisa, e eu até brincava isso, brinco com o meu time, assim, às vezes vai dar uma arranhadinha mesmo, entendeu, e você não pode trincar, né, mas as arranhadas, assim, vai acontecer, né, acho que faz parte do processo. E são momentos, talvez alguns momentos também que você tenha essa disponibilidade pra trabalhar mais horas, outros momentos não, e eu acho que é importante, assim, deixar que a gente já estourou todo o tempo aqui possível, mas a conversa tá muito boa, é que as nossas escolhas não são definitivas, e que muitas vezes a gente deixa de optar por alguns caminhos em um momento da nossa vida por achar que aquele caminho, ai, eu vou ter que trabalhar muitas horas, e um dia eu vou querer ter filho, e eu vou casar, e assim, vai, experimenta, se em nenhum momento aquilo não funcionar mais pra você, a gente tem escolha de mudar, e aqui falando também dentro dos nossos privilégios, possibilidades, e o painel da semana passada, a gente fala muito sobre essa questão da independência financeira que é o poder de escolhas, então, também tá tudo relacionado, né, eu acho que assim, trabalhe muito a sua independência financeira pra que em algum momento que aquilo não funcionar mais pra você, você tenha a possibilidade de escolher e recalcular a sua rota. A gente precisa terminar a conversa, eu queria que vocês deixassem algumas palavras aí finais, pensando muito sobre tudo que a gente falou, pensando em propósito, pensando em transformação, pensando nessa questão de conexão com pessoas, como que a gente faz pra ter mais mulheres nessas áreas dentro do mercado, e assim, tô palavras, ou também o que foi o momento chave, assim, decisivo na carreira de cada uma de vocês, que vocês falaram agora, eu tô no caminho certo, é esse o lugar que eu me encontrei e eu quero estar, e aí, queria que vocês deixassem a mensagem aqui. É difícil, né, muitas coisas, eu acho que esse lugar certo, ele muda, né, então, eu acho que a gente tem que buscar sempre, claro, você tem que pensar que tá correndo aqui um negócio que você não tem que ter a conta fechada em D0, então, parte da tua carreira, você vai estar fazendo investimentos, você vai falar assim, putz, mas eu não ganhei o que eu queria, ou eu não fui promovida, mas você tem que dosar isso, que não pode ser uma história de que você fica num lugar ali esperando aquele reconhecimento de 10 anos, né, eu falo que a expectativa tem que estar lá nos 20%, se 20%, saiu de 20% pra baixo, seja bônus, seja o seu intelectual, o seu objetivo ali, você tem que repensar, porque talvez aquela conta não esteja fechando e se você deixar ela pra muito tempo, ela vai estourar e você vai falar assim, pô, mas eu investi minha carreira aqui, mas você não tava feliz todos esses anos e agora você quer cobrar a conta? Então, eu acho que pensar nesse dia a dia, nesse poder de escolha, tem a ver também com resiliência, tem a ver com você virar e falar assim, poxa, o que eu quero e como eu posso chegar lá? Porque às vezes você fala assim, ah, não, então, assim, ninguém fez uma, poucas pessoas fazem uma carreira que fala, não é isso, agora eu vou isso, agora eu vou isso, não, você chegou aqui, dentro do que eu tô aqui, se eu quero fazer a colar, por exemplo, eu estava em investment banking em Londres e falei, não quero mais fazer isso da vida, você acha que eu virei no dia seguinte e falei assim, ó, tô indo embora, tchau, né, tenho meu second year de MBA aqui pra pagar e tô falando, gente, não, como é que a gente constrói daqui para cá, né, e eu acho que essa forma aqui é que vai trazer essa, esse poder de escolha e eu concordo que os pratinhos, você vai ter uma dificuldade de rodá-los, mas é muito importante esse papel de começar a mostrar essa necessidade, porque eu não acho que o que a gente viu e falar que, ah, tem uma rede de apoio, é super importante e é super importante, mas como é que eu faço para conseguir estar presente em momentos que não vão voltar, né, seja ele na vida amorosa, seja ele na família, e como que eu, e o poder que a mulher tem de ter a voz, de falar, normalizar essas questões, não se culpar, não se culpar, e a mulher está no passo de, os maiores machistas da humanidade são as mulheres, como é que eu faço para que esse não seja, seja algo que a gente possa discutir, que a gente possa falar, eu lembro que quando eu saí de licença, eu falei assim, mas o que eu posso esperar do meu bônus? Ah, se você cumprir todas as metas, né, se você está seis meses fora, como é que você cumpre todas as metas, me conta, você virou a gênia, né, da lâmpada que você pode fazer em metade. Então, essas discussões, elas não têm um certo e errado, mas elas têm que ser trazidas e se a mulher normalizadas, normalizadas, para que você não chegue num momento e fale assim, minhas amigas saíram do mercado financeiro depois que elas tiveram um filho. Quantos talentos se perderam? Totalmente. Eu acho que é muito, muito importante normalizar isso, e eu falo sempre, os negociáveis e os inegociáveis, que a gente possa normalizar o que é não negociável para nós, e as mulheres têm muita dificuldade disso. E também, o que é não inegociável para uma pode ser diferente para a outra. Então, eu vejo, eu tenho amigas que têm outros tipos de trabalho e muitas vezes eu me sinto julgada, né, eu até tenho uma amiga que ela, assim, é uma das minhas amigas da minha cópia, assim, tem uma história parecida, então, ela me compreende muito, mas tem outras que eu também adoro, admiro e amo elas, mas que têm escolhas diferentes de carreira, elas também trabalham, elas também conciliam a vida familiar com o trabalho, mas elas julgam eventualmente, se, ah, eu estou fora porque eu tenho uma determinada viagem e eu não participei de um momento, mas elas não param para pensar que, eventualmente, aquela viagem de trabalho pode ser muito importante, né, então, eu acho que a gente não pode julgar, exato, a gente não pode, a gente tem que evitar ao máximo também julgar as outras mulheres só porque, né, porque às vezes parece assim, né, que aquela mulher que trabalha no financeiro é a Urca Role e que ela é, ela é quase do mal, né, porque ela só pensa nela, isso tem que ser desmistificado também, ela não cria bem os filhos, ela só trabalha, então, acho que, né, as mulheres têm escolhas distintas, né, só que a gente tem que ser muito empática às escolhas das outras para também não julgar desnecessariamente, porque muitas vezes a gente se sente culpada por um julgamento que não é nem nosso, né, é porque alguém falou para você, nossa, mas você não vai estar aqui num evento tal, né, e às vezes a gente fala, putz, esse de fato eu não vou estar, mas eu vou estar em vários outros e é uma escolha, né, então acho que isso é muito importante, a gente evitar julgar, né. E as escolhas, acho que tem que ser escolhas conscientes, no máximo que você puder, então, saber de fato, equilibrar o máximo, de fato, concordo com você que difícil, dificilmente você vai estar com todos os pratinhos na perfeição em todos os momentos, mas tudo bem, você tem que poder dormir tranquila, que se hoje eu não conseguir fazer isso da melhor maneira possível, porque eu tinha um outro compromisso que era mais naquele momento impreterível, eu tinha que estar ali presente para fazer aquilo no meu trabalho, e eu não pude ir, não pude deixar de fazer alguma coisa, não pude estar presente com o meu marido, não pude estar com meus filhos, não pude estar com os meus amigos, e tudo bem, porque em um outro momento eu vou compensar, eu acho que essa questão da gente entender que não precisamos ser perfeitas em tudo, em todos os momentos, é o que a gente tem que parar de nos cobrar, e eu acho que a gente também está num processo de se impor nesse, de se impor junto aos lugares onde a gente trabalha com essas questões, porque eu sinto hoje uma abertura muito maior dessas discussões, então a gente tem que aproveitar esse momento, como eu mencionei lá, eu como de fato, quando eu tive a minha filha, eu tinha 29 anos, eu não parei, eu parei, eu lembro, eu parei um mês, a Juju tinha um mês de idade, e eu estava entrando no avião com as minhas lágrimas escorrendo, porque eu só achei que se eu entrasse naquele avião, eles iam esquecer de mim, eu não ia ter aquela oportunidade, era para assumir o escritório do México, e se eu não fosse ali naquele momento, eles iam escolher outra pessoa, isso era a minha cabeça. E que bom que agora pode ser diferente, que você pode ouvir outras histórias. Exato, então que bom que a gente não está mais nesse processo, que as empresas evoluíram, no sentido de entender que não, não é isso, quer dizer, você vai ter o seu lugar, mesmo que você tenha uma diversidade de outras prioridades na sua vida. Então acho que isso é uma conquista grande, que a gente já galgou muitas coisas em relação quando eu comecei, e a gente tem que continuar nesse processo. E para terminar, uma inspiração também que eu senti agora aqui, é que também com nós, que fizemos tantas escolhas difíceis, eu lembro que também a primeira vez que meu filho foi tirar a sangue, eu também não pude sair, porque era uma reunião importante, hoje eu olho para trás, eu tenho uma raiva disso, que eu falo, eu deveria ter jogado tudo para o alto, e assim, até uma história engraçada, meu marido até bateu o carro na garagem de tão nervoso, que ficou, é que homem com sangue não está muito bem não. E eu falo, gente, por que, né, assim, mais que tudo bem, foi a gente, isso nos moldou, isso nos trouxe até aqui, e que bom, né, que é aquela coisa também de ter orgulho dos nossos caminhos, mesmo por todas essas questões, e que bom que a gente está aqui podendo falar sobre isso, e que a gente não deseja isso, e que a gente está aqui, inclusive hoje, nessa conversa, para que esses novos caminhos sejam construídos, mas que a gente também possa aliviar escolhas duras que nós tivemos que passar, e que está tudo bem, que a gente não tenha culpa, né, que todas as mulheres também que estão nos assistindo das nossas gerações, não se sintam culpadas, se sintam leves, porque a gente talvez teve um motivo para passar por tudo isso. É, e na verdade, não é nem sempre as escolhas, né, às vezes a gente está em situações que, ah, não nos tratam bem, ou que nos tratam diferente por sermos mulheres, ou que não dão o crédito necessário, enfim, acho que, quantas vezes, né, ah, não, mas não quero falar com ela, prefiro falar com o chefe dela porque ele é homem, acho que, ao longo da nossa carreira, a gente já vivenciou muitas situações como essas, em que em algum momento, ou existia um preconceito, ou a gente foi preterida, porque tinha um homem como opção, né, e o que eu gosto de dizer, eu tenho vários casos, assim, para mim, e eu acho muito interessante, às vezes eu conto para as meninas quando, que estão próximas a mim, quando elas sofrem algum revés, é que, primeira coisa, nem sempre é pessoal, né, muitas vezes é a criação da pessoa, não é um problema da fulano com a alí, inconsciente, exato, e muitas vezes, então assim, para a gente sempre tentar o máximo não levar para o pessoal, que nem sempre é sobre a gente, né, e o outro ponto, é que o mundo vai dar muitas voltas, né, então, hoje, mercado financeiro é um ovo, é pequeno, né, mesmo eu já estando em empresa, eu continuo lidando com os bancos, com as mesmas pessoas, e muitas das pessoas que quiseram fechar minha porta lá atrás, que quiseram dar uma rasteira lá atrás, hoje elas precisam de mim, hoje elas mandam e-mail, hoje elas elogiam, então assim, o mundo é pequeno, dá voltas, a gente tem que sempre olhar muito bem para o que a gente está fazendo, porque a pessoa que hoje pode estar te colocando em uma situação difícil, é uma pessoa que, lá no futuro, pode até precisar de você, então faça o seu papel, faça o seu trabalho, sem ficar, né, com medo, com receio, tenha coragem. Muito obrigada, nós chegamos ao final do nosso segundo painel, da quarta edição, do Young Women's Summit, um evento da Finforstim, em parceria com a Anbima, com o apoio de mídia do Estadão Investidor, e com as empresas patrocinadoras B3, Banco ABC, BlackRock, Jive, JP Morgan, Quasar Asset e Cicred. Fiquem ligadas na nossa programação ao longo do mês de março e se inscrevam no nosso link para participar do nosso evento presencial dia 27 de março na Arena B3. Música 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 Legenda Adriana Zanotto